É fato que a Juventus é um dos maiores clubes do mundo É o maior campeão da Série A E vem de 7 títulos consecutivos no Campeonato Nacional Mas... Em termos de Liga dos Campeões Champions League Milan tem 7 E a Juventus 2 Quase um 7x1 E a gente não gosta desse placar Mas pra próxima temporada eles contrataram um dos melhores jogadores da história do futebol Cristiano Ronaldo E é sobre isso que é meu vídeo de hoje Será que com o Cristiano Ronaldo a Juventus vai sair de um jejum de mais de 26 anos Sem título da Liga dos Campeões? É o que vamos descobrir Vai deixando aquele like, se inscrevendo no meu canal Camisas do canal, faça sua escolha aqui na descrição Vai lá mano, preço camarada Então é isso, depois da vinheta, voltamos E saíram as camisas oficiais do canal pessoal Vai no site www.camisa.com.br E adquira sua camisa edição limitada Fred Vasquez faça sua escolha Entrega rápido pra você Usa a hashtag faça sua escolha nas redes sociais Que onde vocês podem ganhar um presentão É isso galera, vai correndo que vai acabar E aí pessoal, Fred Vasquez Nari E antes desse experimento começar Eu tenho que mostrar pra vocês os objetivos Número 1 Obviamente que é o principal Ganhar a Champions com a Juventus Número 2 Todos os jogos serão simulados Com exceção da final da Champions Isso se eu conseguir chegar lá né Tentar fazer transferências realísticas Se bem que com Cristiano Ronaldo agora Pra Juventus vale tudo né mano Qualquer transferência seria realística Esse é o meu grupo na Liga dos Campeões Galera, vou simular até a metade da temporada E ver o que vai acontecer Obviamente que com Porto, Baseu e Hoffenheim A Juventus tem que classificar em primeira aqui galera E esse estilo de vídeo é um conceito criado pelo youtuber Meu parceiraço australiano J-Red HD Se você curte vídeos em inglês Ele tem um canal baseado somente em reconstruir times Vai lá, dá uma olhada Tá aqui na descrição E é claro que o elenco da Juventus está atualizado pessoal Ronaldo já está no clube E obviamente não temos bufão galera Chesney é o nosso goleiro titular E aqui no banco você pode ver que também tem o jogador Perin E também o Henrik Kahn As novas contratações E obviamente não podemos esquecer também do lateral direito cancelo Então galera, na minha opinião sim A gente pode melhorar um pouco mais o nosso meio campo E obviamente eu quero um goleiro do nível do bufão Lá pela casa dos 88 e 89 Se a gente conseguir eu acho que não precisamos fazer muitas mudanças Para ganhar a Liga dos Campeões com a Juventus Então galera, é isso Vamos ver se a gente consegue trazer algumas peças E já temos a nossa primeira contratação pessoal sim Hugo Lloris destaque da seleção da França Agora é da Juventus Eu falei para vocês que eu queria um goleiro experiente E com isso galera, para eu fazer mais dinheiro, mais caixa Tem um jogador que eu tenho que vender Ele já não faz parte dos meus planos Gonzalo Higuaín está na lista de transferências galera Se eu conseguir no mínimo 80 milhões por ele Tá bom demais E para dar mais liberdade ao Cristiano Ronaldo Mais uma nova contratação Insigné, ex-jogador do Napoli Eu não acho que a Juventus precisa de tantas mudanças para ganhar a Champions Então por isso só contratei Lloris Insigné nessa janela E obviamente teve a chegada do Cristiano Ronaldo Então galera, com a chegada do Insigné O Ronaldo vai ter mais liberdade para ser o Camisa 7 O matador desse time Vou simular até janeiro E ver se a gente se classificou da fase de grupos Da Liga dos Campeões Que é o nosso objetivo principal Obviamente que eu também quero que eles ganhem a Série A Mas isso já é mais que obrigação E esse é meu grupo na Liga dos Campeões Galera, com Porto, UFC, Basel, Hoffenheim Galera, em janeiro Quero ter classificado com 18 pontos Então vejo vocês daqui a 6 meses É, primeiro de janeiro Feliz ano novo, que bosta Bora ver como é que está a nossa situação aqui Nesse desafio Olha só galera Meu Deus Com um jogo a mais Eu estou em segundo lugar O Milan está em primeiro lugar, mano Inacreditável Mas ainda assim Eu só tenho uma derrota no campeonato Beleza Vamos ver quem são os artilheiros, cara Eu falei para vocês que é obrigação ganhar Temos que ganhar aqui, galera A Série A, pô Não adianta Está muito equilibrado Está totalmente errado isso daqui Vou ver quem é o artilheiro da Série A Belote com 13 gols Meu Deus, valeu Cadê Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo está em oitavo lugar Com 8 gols Não era esse início que a gente queria E vamos ver, obviamente, agora Se a gente se classificou Tem que ser 18 pontos É 18 pontos ou nada Vamos chegar no nosso grupo Mano 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 Olha isso A gente quase não se classificou para fazer mata-mata, velho Que horrível Duas vitórias Três empates Uma derrota Nove pontos O Ralf Hein quase pegou nossa vaga, mano E eu querendo 18 pontos Está de brincadeira Quem que a gente vai pegar no mata-mata? Olha só Hora de ver aqui o mata-mata no sorteio Caiu com o Manchester United É Se a primeira fase é algum indicativo Eu acho que a gente vai cair aqui já nas oitavas Se a Champions League não vir Na próxima temporada vou vir forte Porque contratei um jovem jogador Por pré-contrato aqui O Jimenez do Atlético de Madrid Arsenal pagou a multa recisória do Alexandre de 84 milhões, mano Eu não estou preparado para perder o Alexandre agora Na reta final, mano Chupa, Arsenal Renovei o contrato com o Alessandro Ele não sai mais não, moleque Esse desafio vai dar ruim, galera Olha aí Machucou o ligamento O Chiellini Vai ficar fora por três meses, mano Preciso de outro zagueiro E o Jimenez, mano Só vai vir no próximo ano Eu estou ferrado Eu não vou conseguir não, velho Bom, galera É a hora das oitavas E vamos simular aqui Contra Juventus Esse é meu time, galera Lloris, Cancelo Benathia, Barzagli Alexandre que renovou Matuidi, Pijanek Douglas Costa Insigne De bala Cristiano Ronaldo, galera Tem que ele ir Barzagli no lugar dele Por causa de lesão Galera Eu confio no meu time A gente pode jogar bem Vamos ganhar aqui em casa 1x0 já com Cristiano Ronaldo Boa Bora, galera Vamos fazer mais Para ir lá na Inglaterra Com uma vantagem boa Olha só Finalzinho do primeiro tempo Se acercando Já começa o segundo tempo Galera Benathia se machucou Eu estou ferrado Benathia se machucou Mas o Juventus continua ganhando de 1x0 1x1 Mata Empata aqui para o United Meu Deus Finalzinho da partida aqui Vamos lá, galera Uma vitória Uma vitória Boa Consegui uma vitória Agora que eu vi Aos 89 Com o Ronaldo Cara, é Mr. Champions Mesmo Conseguimos Olha, mas bastante jogador machucado Esse é meu medo Pelo amor de Deus Mas vamos levar a vantagem Para a Inglaterra Benathia Fora Dois meses Cancelo Também fora Dois meses As lesão que vão ferrar o meu time Meu Deus Cristiano Ronaldo se machucou também Tá de brincadeira Comigo, velho E para a partida Da volta Nas oitavas Galera Contra o Manchester United Todo desfigurado Galera Barzagli e Rugani A minha zaga com Benathia E Chiellini Está lesionada Sem o lateral direito Cancelo também machucado E sem o nosso monstro Cristiano Ronaldo Que também tá machucado Eeeh, mano Pode abrir um hospital aqui, ó Os caras aqui, ó Tudo machucado, mano E aí? Cristiano Ronaldo Ele vai começar no banco Depois aí, mano Tomara que ele entre no meio da partida Mas eu quero que a gente ganhe Vamos lá, galera Jogo da volta Por favor O empate é nosso, galera 0x0 o empate é nosso Começa a partida aqui Jogo das voltas das oitavas, galera Já faz um gol o Manchester United Empatou aqui E tão levando Porque fizeram um gol na minha casa Complicado Finalzinho do primeiro tempo Já estamos no segundo É, galera Tô ferrado E ó Até o Mictairinho Perder um pênalti Fez agora de novo Pra se redimir Mata 3 a 0 Fui eliminado Tá, eu fui eliminado Com o Cristiano Ronaldo E a Juventus Na primeira temporada Mas vamos ver Se pelo menos Ganhamos o Italiano aqui, mano Aí tá de brincadeira Se eu não tivesse ganhado Beleza Ganhei a Série E aí o que mais eu ganhei aqui Ganhei a Supercopa da Itália 2x0 pra cima da Lazio E aqui O Campeonato A Copa da Itália Eu não ganhei Nossa, eu caí nas oitavas, mano Horrível Passa aqui Isso daqui é torneio amistoso Eu não quero saber Quem ganhou a Liga dos Campeões? Chupa Manchester United Me eliminou Mas perdeu pro Bayern de Munique, galera É Não consegui na primeira temporada Ganhar a Liga dos Campeões Renoveu com o Kielin Por mais uma temporada Ele tem 86 de overall Mesmo ele sendo velho, mano Eu preciso de experiência no meu elenco Agora o Barzagli Não irei renovar Esse dinheiro de salário Talvez eu contrate Outro zagueiro, mano Top Bom, galera Uma nova temporada Ano passado Eu havia caído Nas oitavas Para o Manchester United Na Liga dos Campeões Agora, galera Eu quero chegar na final E quero ganhar Esse é meu time, pessoal Uma única mudança Em relação à primeira temporada É que Jimenez É um novo contratado Da zaga Porque eu peguei ele Por pré-contrato Então, sim Melhorei a minha zaga E peguei um cara mais jovem Porque, na boa, mano Kielin e Benatia São feitos de vidro Se machucando direto E Rugani Tá evoluindo também Então, eu não vou vender O Rugani Vou manter o mesmo time Só que tem uma diferença, galera O Douglas Costa Ele tava por empréstimo, mano Então, eu vou vender o Quadrado Ou o Bernadeschi E vou atrás do Douglas Costa De novo É, moleque E o Douglas Costa Voltou aqui pro meu time Boa Comemora aí, moleque Que eu fiz mais uma nova contratação Mano Contratei, sim O Martial Você deve estar se perguntando Fred, por que você já tem o Insignia? Galera Cristiano Ronaldo Não é nenhum menino Então, sim O Martial também pode jogar de atacante, galera Caso ocorra alguma lesão Com o nosso monstro Beleza Agora, mano Eu acho que meu time tá preparado Pra ganhar Champions Nessa segunda temporada Olha como esse time tá, molecada Ronaldo Insignia Dibala Douglas Costa Pijanik Matuidi Alexandro Benáter Jimenez Cancelo Rugani Chiellini Martial Bernadeschi Perin Can Marquizio Galera, ainda tem Quadrado Que eu tô tentando vender O time tá forte, galera Agora sim o elenco tá forte E eu acho que agora Finalmente podemos ganhar Esse campeonato Não esquecendo do nosso goleiraço Lloris E agora, galera Vejo vocês em janeiro Antes, aliás Vou mostrar pra vocês O nosso grupo na Liga dos Campeões Esse é meu grupo da Liga dos Campeões Na segunda temporada Mais difícil que o da primeira Só que na primeira, né, mano Eu quase que não passei Mesmo assim, galera É obrigação eu classificar em primeiro Galera, tem que ser esse ano Tem que ser esse ano da Juve Pois bem, galera Feliz ano novo Feliz 2019 Vamos ver como é que está Nossa situação aqui no campeonato Agora Não acredito, mano Vai cagar Mentira, mano Mentira Como é que o meu time Tá em segundo lugar Eu montei uma seleção monstruosa, galera Que que é isso? Perdi três vezes, mano Melhorei o time Perdi Beleza Vamos ver como estamos Na Liga dos Campeões Só falta eu não ter me classificado, né Supercopa eu ganhei aqui Beleza Pula 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 Quero ver A Liga dos Campeões Liga dos Campeões, galera Olha só Mais uma Boa Nenhuma derrota De boa Quem que eu peguei no sorteio aqui, galera Bora ver Peguei Barcelona, galera Peguei Barcelona nas oitavas Só tô pegando time massa nas oitavas Beleza, galera Tem que ganhar, mano Eu confio no meu time Só por curiosidade de bala Vem destruindo a artilheira do campeonato italiano, galera KDCR7 Desce no terceiro lugar com cinco gols As transferências têm que ser realísticas E, mano Não adianta eu comprar vários jogadores aqui na Janela de Janeiro, galera Eu reforcei o time De acordo com a minha coerência de profissional do mundo da bola Então Não vou fazer nenhuma contratação nessa janela Esse é o elenco que tem que ganhar a Champions, mano Confiança total A gente pode ganhar, mano Olha o meu time, cara É um time preparado pra ganhar a Champions Vamos ver agora Como é o time do Barcelona E a partida vai começar, mano Bora lá Olha só Começou a partida É um time bom Mas, mano Nem perto do meu Vamos ter que passar o carro aqui, mano Mesmo fora de casa 1x0 aqui com o Chiellini, mano Experiência Boa Bora lá Segundo tempo, galera Olha Gol fora de casa, mano Anima aí, meu time Bora lá Bora lá Mais, mano Quero mais Quero mais gol A gente vai passar das oitavas Vai, empatou Raquetique Pra cagar Mentira, mano Ronaldo Boa Ganhamos fora de casa, galera Na primeira partida das oitavas Olha só, mano Eu tenho que chegar nas quartas Bora ver a segunda partida agora Time completinho O Jimenez voltou ao time titular Mesmo um pouquinho lesionado Mas é com esse time que a gente vai ganhar no Barcelona agora em casa, mano Começa o jogo da volta Eu ganhei lá em Barcelona por 2x1, hein, pessoal 10 minutos Já Benata faz o seu gol E a Juventus vai chegar nas quartas de finais Respira Calma Tranquilidade Ainda não tá nada definido Segundo tempo, galera Bora lá Mais um do Insignia 2x0, mano A Juven vai chegar nas quartas, mano Suárez descontou aqui, galera Mas vai acabar Tchau, Barcelona Juventus Nas quartas Isso, mano O elenco tá coeso Unido As quartas de finais é contra Manchester United É Galera, dessa vez eu tenho que ganhar, mano Tem que ganhar, mano Bora Começa a partida, galera Fora de casa, mano Bora lá, mano 1x0 com de bala Boa, mano Boa de pênalti Ô, os pênaltis que embaixo do Cristiano Ronaldo Que zicado Tinha colocado o Ronaldo Empataram, mano 1x1 com Pereira, mano Andrés Pereira, na boa, mano A gente tem que ganhar Bora ir pra cima aí, galera Segundo tempo Olha só Vai acabar a partida Faz um golzinho, Juve Faz um golzinho, Juve Por favor, mano Por favor Faz um golzinho, Juve Lukaku, mano Faz dois a um Perdemos aqui, galera Na primeira partida das quartas Vai cagar, mano Que piada, mano Se você comparar as duas escalações dos dois times O meu time tinha que ganhar, mano Bora ganhar aqui do Manchester United Bora lá, mano Confiança Vai, acredita Esse projeto, Ronaldo Por favor Mita pra mim Começa a partida, galera Vamos lá, vamos lá 10 minutos sem nenhum gol Bora, Juve Bora, Juve A gente precisa ganhar, galera 1x0 a gente classifica Por favor Bora lá, bora lá Vai acabar no primeiro tempo 0x0 Gol do Mikita Vai, vai se ferrar, jogo Ô, mano Tá puxando o sardinho Esse jogo pro time ingleses, velho Vou ser eliminado Aí Ronaldo empatou Faz mais um, mano Se não fizer A gente tá eliminado Por favor, mano Vai Faz um gol, mano Faz Vamos eliminados aqui Pelo Manchester United Vai, tomado Falhamos nessa missão de bosta, mano Pessoal, ganhamos sim a Série A de novo Mas olha como que ganhamos, galera Num saldo de gol, mano Empatado com o Napoli Olha, sempre equilibrado Série A, mano Depois que o Ronaldo veio pra cá e pra Itália Ficou tudo equilibrado Bosta Ganhei também a Copa da Itália Beleza Mano, meu foco era a porcaria, mano Da Liga dos Campeões Pula mais uma, filha da... Mano, é incrível, mano O Bayern conseguiu ganhar de novo, velho A Liga dos Campeões, mano Ah, vai cagar, vai Vai De bala fez 32 gols, mano Cristiano Ronaldo 11 gols A artilharia da Liga dos Campeões foi do susto, mano Só no modo carreira mesmo Olha, o Cristiano Ronaldo nem aparece aqui, mano Olha Galera Então é isso Eu falei esse desafio do Cristiano Ronaldo Aqui na Juventus Em 2019 ele tem um over de 89 O de bala é maior do que ele aqui E ele não trouxe em dois anos, né A Liga dos Campeões Então é isso, galera Falhei Se você curtiu esse estilo de vídeo Deixa que like, se inscreve no meu canal Mano O mundo tem que recomeçar de novo Pra Juventus ganhar um título de Liga dos Campeões Porque com o Cristiano Ronaldo aqui no FIFA não deu certo É isso aí, galera Lute pelos seus sonhos Camisas do canal Faça sua escolha na descrição Te vejo na próxima Abração e tchau O Pinto do meu pai Fui com a galinha da vizinha Já procurei de noite Já procurei noite e dia O Pinto O Pinto do meu pai Meu pai Fui com a galinha da vizinha Já procurei de noite Já procurei noite e dia